A gente tem como representante aqui do estado da Paraíba, no quadro da CBF, a Adriana Basílio. Está afastada há um certo tempo aí da arbitragem, mas por uma boa, uma justíssima causa, Adriana. Ser mãe deve ser muito bom, posso falar sobre isso, porque nunca serei mãe. Mas formar uma família, principalmente com as pessoas que fazem parte das famílias, também ligadas ao futebol, e dando boa noite a você, quero que você me diga como é que surgiu a vontade de entrar nesse mundo tão machista. Boa noite. Boa noite, Gustavo. A vontade veio quando eu ia para campo e assistia os jogos e não entendia, né? Porque aí ficava perguntando aos meninos e eles nunca me respondiam, nunca tinham a paciência. Então, pedi a meu pai para fazer o curso e ele assim me colocou e aí eu fiz o primeiro curso. Mais na frente, em quatro anos depois, mais ou menos, eu fiz o profissional e estou aí, né? Pois é, eu quero que você fique de olho nessa matéria, preste bem atenção, porque a gente, como disse agora há pouco, o esporte ainda é muito machista, mas que aos poucos vai ganhando uma nova cara, um toque mais delicado. Só que eu peço que vocês não confundam delicadeza com falta de empenho, de treinamentos e, principalmente, a desistência do alcance de um sonho. Estas são Flávia Renali e Edilene Guedes. Optaram por seguir uma carreira ligada ao esporte e que vem atraindo cada vez mais as mulheres. A arbitragem profissional de futebol. A cada ano, a procura pelos cursos vem aumentando. A cada ano que passa, a procura do quadro feminino vem aumentando. Antes, nós só tínhamos aqui a Adriana Basílio, que ainda continua no quadro da CBF. O ano passado, tivemos já duas mulheres para fazer no curso. As duas não seguiram carreira, não desistiram. E esse ano, nesse curso, agora nós temos cinco mulheres. Temos duas de João Pessoa, duas de Campina Grande e uma de Patos. O curso consiste em 240 horas. A turma que as campinenses fazem parte, iniciou as aulas em outubro passado, com conclusão prevista para setembro deste ano. Flávia tem o futebol na genética. Uma paixão que está no DNA. O meu pai, ele foi jogador de futebol. E eu sempre fui criada dentro de campo de futebol mesmo, né? E aí, depois que ele parou de jogar, ele fez o curso de arbitragem e ele continuou na carreira como árbitro. Só que amador, porque ele não tinha mais chance de ser árbitro profissional. E aí, eu criei o interesse vendo ele apitar jogos amadores. Jaed Lene Guedes também respira esporte. Graduada em Educação Física e praticante de atletismo. Já sabe até a fórmula para conseguir sucesso no meio de um esporte que ainda é predominantemente masculino. A mulher tem que ter pulso forte, ser autoritária. Mas no meu caso, eu não vou ser árbitra central, né? Vou ser árbitra assistente, se Deus quiser. E almejo chegar a CBF, daqui a algum tempo. E você tem que ter decisão, né? Tem que ser decidida no que vai fazer. E não dá mole, né? Porque é 20 homens, 22 homens dentro de campo. Dedicadas alimentam o sonho de chegar ao quadro de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol. Um caminho longo e com muitos obstáculos a serem superados. Você, para chegar a CBF, você tem que, primeiro lugar, ser formado. Em segundo lugar, você tem que ter trabalhado um ano antes, na primeira divisão, no mínimo cinco jogos. E no mínimo cinco jogos na segunda divisão, para poder ser apta a galgar uma vaga na CBF. Mas nada que desanime Flávia ou Edilene. Aqui os obstáculos servem para mostrar a força das duas na busca pelos objetivos. Desistir é palavra fora de cogitação. Se eu persistir até agora, é porque eu quero continuar, é um sonho. E eu vou até o final agora. Gostei, me encantei pelas regras, pelo desenvolvimento de como é um jogo e tal. E me apaixonei até agora, estou encantada e pretendo seguir carreira. Então, Thay, a gente sempre deseja boa sorte, né? Porque a gente sabe que o caminho é longo e bem difícil, Adriana. Você se viu aí nessa matéria? Com certeza, né? Quando eu iniciei, muitos diziam que eu não ia nem conseguir chegar no primeiro jogo. Na verdade, nem no amador, no profissional, né? Quanto mais chegar onde eu cheguei. Mas, assim, tem que insistir, vai levar bronca, vai levar tropeçada, vai levar xingamento. Mas tem que insistir, porque é um mundo ainda muito machista, né? Você trabalhar, você apitar um lance, você tem que ser melhor do que o homem duas vezes mais, o dobro, no mínimo, porque ele sempre ficou com o pé atrás. E se você errar, vai para o fogão, vai para a lavanderia, porque é lugar de mulher. Mas, eu acho assim, se a gente tem vontade, eu acho que não é impossível. Tanto é que eu estou aí, o quê? Há 13 anos, né? Saí do amador, fui para a federação, estou na CBF. Eu trabalhei em jogos internacionais, como os Jogos do Brasil. E, assim, podia até aspirar à FIFA, mas, infelizmente, não. Então, felizmente, foi no período em que eu me engravidei a primeira vez. E, assim, esse sonho foi estancado pelo tempo. Por outro lado, dois sonhos você está podendo realizar, né? A realização pessoal, né? Na formação de uma família, ao lado do Baracho, nosso amigo Linaldo Baracho. E mostrar, como você disse agora há pouco, que a mulher tem, sim, espaço nesse esporte. Embora machista, mas há, como, por exemplo, no futebol feminino, que deveria receber muito mais apoio. Infelizmente, aqui no Brasil isso não acontece. Também tem homens trabalhando. Então, o esporte, ele é muito democrático nesse sentido. É, é você ter mesmo o amor. Eu acho que o amor é o princípio de tudo, a base de tudo. Então, se você tem amor por isso, se você gosta, vai em frente, porque eu não desanimo a ninguém, né? Como muita gente não me desanimou. Uma delas é meu esposo, meus pais, até os colegas mesmo, até a imprensa mesmo, sempre me deu muita força. E, assim, só tenho que pedir muito obrigada, porque onde eu cheguei foi por ajuda de muitas pessoas. Não só foi minha, mas de muitas pessoas. Os desafios ainda são muito grandes, né? A gente viu o caso da árbitra auxiliar catarinense, julgada, a Fernanda, julgada. E também foi colocada por muitos jornalistas que ela só chegou onde chegou pela beleza. Porque é uma mulher bonita e tudo mais. De que forma você acompanhou esse caso? Eu ouvi falar da Fernanda, assisti até um programa que ela vinha falando. E, assim, é como se diz, é um mundo muito machista. Infelizmente, se a gente errar, se a gente for com um short considerado curto, se você for com um batom, porque mulher não pode usar brinco, mulher não pode usar batom, mulher não pode usar uma maquiagem, que é errado, porque ali é um campo de futebol. Praticamente, ele quer transformar a mulher num homem. Pois é. E eu acho que um brinco... Um brinco não, bora dizer, porque o brinco pode machucar. Mas um batom, uma maquiagem, eu acho que um laço na cabeça, eu acho que isso não interfere dentro da regra, não interfere. Mas, se é desse jeito, vamos seguir, né? Um dia, quem sabe, mais na frente, a gente consiga aumentar esse leque da gente e o esporte feminino venha com mais força, principalmente futebol feminino. E, quem sabe, a gente vai poder usar nossas maquiagens, essas coisas. Pois é. O grande desafio ainda é que esse esporte deixe de ser tão machista, que os julgamentos em cima desse ou daquele erro de uma mulher sejam tão individuais, tão segregados mesmo, né? Porque é uma crítica à mulher, não é ao erro da árbitra auxiliar. A gente vê que tem muito disso, o próprio tribunal, na minha concepção, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mas são desafios futuros. Adriana, eu quero agradecer, mas quero deixar espaço para que você estimule. Porque a gente sabe que tem várias aí, principalmente alunas do curso de educação física, que pensam, às vezes repensam e acabam desistindo por falta de uma palavra. Às vezes não tem o apoio dentro de casa, na própria faculdade, não sei, mas você é um exemplo de superação, de persistência, então, deixa o espaço. É aquilo que eu sempre digo a todas elas que querem participar. Tudo é difícil do, bora dizer, aprender a cozinhar, a ir para a universidade, a primeira matéria, tudo que é a primeira vez é difícil. Então, se vocês querem seguir, se vocês acham que estão fortes para isso, sigam. Eu não cheguei onde eu cheguei brincando, não. Cheguei com esforço, com suor, trabalhando, me esforçando, cheguei onde cheguei. E espero que todas que desejam isso cheguem também.